Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou estar mostrando a diferença do silo de grão úmido depois de uns 3 meses e meio que foi feito e dele pena feito. Vou estar tentando explicar o porquê que tem que esperar um pouco mais. Daqui pra cima foi feito uns 3 meses e meio atrás, mais ou menos, quase 4 meses. E daqui da lona pra baixo foi moído hoje. Então eu vou estar mostrando a diferença pra vocês. Por que foi moído hoje e foi colocado, emendado nesse daí? Porque eu tenho um outro silo que eu abri agora, né? Então eu vou fechar esse daqui pra botar esse milho... Eu tô tirando os cantos, na verdade. Tem esse canto aqui, ali debaixo do cimeiro tem mais uns 20 sacos, num outro canto tem mais uns 15, 20 sacos. Então eu tenho mais uns 40 sacos pra tirar abraço. Vou tirar abraço, vou debulhar ele com o batedor e depois vou moer e colocar aqui, continuar esse pedaço aqui. Tanto que eu já abri outro silo que eu tenho aí no fundo pra dar pras vacas. Esse aqui eu vou fechar, que é da lona pra cima, né? Da lona pra baixo eu já tinha usado, tava até lá embaixo. Então, da lona pra cima é um antigo. Então eu vou estar mostrando a diferença pra vocês e tentando explicar como é que fica. Esse daqui ele fica que nem uma farinha de milho mais grossa, né? Sabe a farinha de milho moída grossa? Ele tá igual, você vê que ele é bastante pedaçudo, ele não... Tu tentar fazer assim com a mão não se esfarela aqui os... Os grãozinhos, os grãozinhos tão duros ainda. Daqui uns 20 dias, eles vão estar... Daqui uns, quer dizer, uns 4 meses eles vão estar diferentes. 3 meses e meio, 4 meses vai estar diferente. Ele vai estar bem mais farináceo. Ele vai estar assim, ó. Que é aqui a parte. Ó. Já se vê a coloração um pouco diferente. Já se vê que ele parece que é moído mais fino, mas não é. É moído na mesma peneira, só que ele tá se desmanchando mais, né? Então, além de se desmanchar mais, ele absorveu mais água, ele tá mais... Como é que eu posso dizer? É, tu faz assim, você consegue desmanchar ele bem mais fácil que o outro. O outro é que nem se eu tivesse com uma farinha de milho grossa. Esse aqui se nem se fosse com uma farinha de milho fina, entenderam, né? Botado água. Ele se esfarela, né? Fica melhor. Por quê? Porque ele já puxou água, né? Ele já puxou bastante água, então... Ele já tá bem mais mole o grão. Então, vai tá bem mais fácil da vaca digerir ele, né? Explicando meio... Meio mal, é assim, né? Tipo, bem resumido, é assim que funciona. A água vai fazer ele se desmanchar mais fácil e a vaca vai absorver melhor. Falando chulamente a curto e grosso modo. É, acho que era mais isso. Agora falta só terminar de tirar aqueles cantos e fazer o silo de baixo. Já tá o outro aberto, tô dando pras vacas abrir hoje. Ficou bom. Ficou... Foi usado inoculante diferente naquele silo, então ficou com cheiro um pouco diferente desse aqui que tá apenas feito. Esse aqui eu não tô usando inoculante, porque... Porque eu não fui comprar. O certo era usar. Esse aqui é o bergamota, né rapaz? Aqui é o meu mime. E tá o rabinho dele. Pegou em alguma correia, alguma coisa. Você vê que tá meio machucado, mas já tá bom. E aqui tem umas nuvilhas. É, acho que era mais isso. Ah, tem bastante barro aqui fora? Tem. Mas elas podiam até ir pegar e entrar pro lado de cá, que quase não tem barro. Mas elas sempre faziam a volta pro lado de cá. E aí, dentro é seco. Pouco úmido, mas é bem seco. É o único lugar onde elas dormem. É, acho que era isso o vídeo de hoje. Tchau pra vocês, né bergamota? Bergamota não. Cenoura. Bergamota. Tchau.